Olá pessoal, chegando o Mundo Pop para você ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos. E vamos começar com a nova gravidinha do momento, Virgínia Fonseca. Está grávida do seu segundo filho, com o Zé Felipe. A influenciadora Virgínia Fonseca postou nas redes sociais, estou grávida, estou muito feliz porque era algo que eu já estava planejando. Maria Alice foi promovida a irmã mais velha. E o casal tem uma filhinha de 9 meses, a Maria Alice, que agora vai ganhar um irmãozinho. Ainda não há informações sobre o tempo de gestação. Zé Felipe também apareceu nos stories para comentar essa novidade. Ele disse, cara que benção, gratidão a Deus, eu te amo muito meu amor. Estou meio aéreo ainda, a ficha não caiu, que notícia boa. Estou feliz demais, só agradecer a Deus por essa oportunidade. O casal já havia expressado o desejo de ter um segundo filho num futuro próximo. E poucos meses antes de engravidar novamente, Virgínia contou que estava usando um chip anticoncepcional que venceria no começo deste ano. E após a retirada dele, ela começaria a tentar engravidar novamente. E pelo visto, deu certo. Em março é o mês de homenagens às mulheres. E Fernanda Montenegro foi eleita, pelo terceiro ano consecutivo, a mulher mais admirada do Brasil, de acordo com a pesquisa feita pelo Instituto Qualybest. E na sequência, aparecem nomes como o da cantora Anitta, a atriz Thaís Araújo, a apresentadora Ana Maria Braga e a primeira-dama Michele Bolsonaro. E Arlete Pinheiro Esteves Torres, que é o nome de Fernanda Montenegro, ela que nasceu no Rio de Janeiro. Ela é uma das grandes damas do teatro, do cinema e também da televisão do nosso Brasil. Dona de uma trajetória gloriosa, coleciona prêmios em todas as áreas. E foi casada com o falecido ator Fernando Torres, com quem teve dois filhos, a atriz Fernanda Torres e o diretor Cláudio Torres. E na TV, ela esteve em sucessos como Redenção, A Muralha, Sangue do Meu Sangue, Guerra dos Sexos, A Próxima Vítima, Zaza, Passione e Saramandaia, entre outros sucessos, né? Seguindo com o Mundo Pop, vamos falar agora sobre o dono do baú, Silvio Santos e o SBT. Foram condenados pela Justiça Paulista a pagar uma indenização de 50 mil reais a uma menina que em 2016 participou do quadro Levanta-te, uma competição de calouros no qual crianças de 6 a 10 anos cantam com as suas mães. Ao entregar o prêmio de mil reais, Silvio Santos, rindo, perguntou à garota, O que você acha melhor? Sexo, poder ou dinheiro? A mãe, a criança e os jurados do programa sorriram constrangidos. O desembargador José Prado Neto, relator do processo no Tribunal de Justiça, afirmou na decisão que a pergunta causou um imenso constrangimento à garota, destacando que esse episódio teve grande repercussão nas redes sociais e na mídia em geral. Silvio Santos e o SBT, que já haviam sido condenados em primeira instância, se defenderam no processo, argumentando que a pergunta precisa ser analisada no seu contexto, pois o programa não foi examinado na íntegra pela Justiça. E afirmaram também que não ocorreu nenhum tipo de dano indenizável à garota. O apresentador e a emissora ainda podem recorrer. A mãe da menina pleiteava uma indenização por danos morais de 998 mil reais, mas o Tribunal de Justiça confirmou os 50 mil reais estipulados na decisão de primeira instância, valor que ainda será acrescido de correção humanitária e juros desde o início do processo. Girando o nosso mundo pop, Leonardo DiCaprio fez uma doação de 10 milhões de dólares, em torno de 50 milhões de reais, às Forças Armadas da Ucrânia. A quantia repassada pelo astro auxiliará o exército ucraniano na guerra contra a Rússia e nos esforços humanitários realizados no país europeu. E segundo foi publicado, essa é a maior doação individual feita à Ucrânia desde o início da invasão russa. O ator, que participou de diversos filmes de sucesso, como Titanic e O Regresso, tem raízes ucranianas. Pois é, a sua avó materna nasceu na cidade de Odessa e ela já foi vista acompanhando Leonardo DiCaprio em vários lugares. Mas faleceu em 2008, aos 93 anos. Assim como diversas outras estrelas, DiCaprio condenou os ataques da Rússia, que tiveram início no dia 24 de fevereiro. E ele também expressou solidariedade ao povo ucraniano. Esse foi o nosso mundo pop de hoje, você sabe, né? Aqui você fica por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos. Até a próxima, hein? Te espero! Aquele abraço! Aquele abraço!